Então, agora a gente vai fazer o... Vamos fazer o Depois dos Temporais? É de... Uma música antiguinha. Alguns de vocês não eram nascidos quando eu fiz essa música. Vocês não eram nascidos? Que coisa, hein? Vamos lá. Olha lá. Não, eu estou contente para mim, meu três. Beleza. 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 Sempre viveram no mesmo barco Foram farinha do mesmo saco Da mesma marinha Da mesma rainha Sob a mesma bandeira Tremulando no masto E assim foram seguindo os astros Cortaram as amarras e os nós Deixando pra trás o porto e o cais Berrando até perder a voz Em busca do imenso Do silêncio mais intenso Que está depois dos temporais E assim foram sempre em frente Fazendo amor pelos sete mares Inchando a água De algo e peixe Seguindo os ventos As marés e as correntes E o caminho dos golfinhos A trilha das baleias E não havia recifes Nem bancos de areia Nem temores Nem mais dores Não havia cansaço Só havia, só havia Azul espaço A trilha das baleias Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto